Escolhi fazer parte da Comissão de Turismo da Câmara pela vocação do Rio Grande do Norte para esta atividade. O turismo é importante vetor para a economia do Estado. É o maior empregador do nosso RN, com 300 mil empregos diretos e indiretos. No meu mandato, trabalho para gerar novas oportunidades e mais empregos, fortalecendo o turismo e o nosso RN. Legenda Adriana Zanotto